Vamos lá galera, na Copa Alemã, vamos ver se nosso time consegue essa classificação aí, vamos lá time, eu acredito mano, vamos lá, será que o time do Balevara, que o seu líder, consegue uma vaga pra segurar a fase da Copa, da pôr das Liga, ou não, fica pelo bem Rafa, fica pelo meio do caminho, vamos ver, guarda de jogo, Donate, está valendo Copa, a Copa está em jogo, ele tocando bola à direita, era mais na esquerda pro Rufres, está o time massa, é o time massa do Balevara com o Toni Kroos, com o Veloz, está o time massa, Luiz Gustavo veio, chegando no time dos caras, tropei, jogando ela na boa, virou jogada ali, lá no Tia Fernandes, errou, Luiz Gustavo, olha o Bende, olha o Bende como marca, o Bende chegou marcando, não consegue tomar bola, ele veio o time dos caras vinha, Luiz Gustavo tirou essa bola daí, mas o problema é esse, que o Balevara não tem saído de bola, tem que sair tocando bola, tem que sair tocando bola, tabelando, de pé em pé, olha esse toque na frente pro Toni Kroos, não está valendo mais nada, Toni Kroos chegando de cabeça de uma vez, matando o goleiro, mas não, não deu ali, o Juiz maquou ele foi de novo, o Juiz jogava a Chaverna, mas na direita pro Rufeluz, o Rufeluz não chegou na direita, olha o toque, topo, papa, dope, vem chegando de mim dos caras, Luiz Gustavo para ficar com ela, olha o Luiz Gustavo, não marcando, chegou nela, vai Donati, chegou Donati, Virou agora lá no Rufeluz, Rufeluz, deu a lei no Gustavo, mano, o time do Balevara precisa de mais gente ali, porque esses caras trabalhando bola ali, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, porque eu passando no meio de campo, não tem mais ninguém pra apoiar o time, aí volta a bola com o time dos caras, é perigoso, sabe, o jogo de bola assim, também costumou, boa, deu no Levan Doves, que tá empilhando o tapa, se ele tivesse peguido, não tava perto do jogador, mano, vai se ferrar, puto de mil ladrão, Luiz Gustavo, virou jogada, bolo, 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 vai, sai do gol, boa, olha esse toque, mano, tô falando que o time não tem subida, estamos inútil, inútil, ali, o Dihano faz essa falta de tomar um gol, e o time não tem marcação, bateu pro gol, a bola passou, o time tá sem marcação, mano, tô avisando, o time tá sem marcação nenhuma, termina o primeiro tempo, vamos lá, time, acredita ainda, acredita, vamos lá, peraí, a marcação, vai chegar no time dos caras, esse jogo que eu não gosto, mano, esse jogo que eu fico puto, que o time não toma a porra da bola, fico dando pressão, ele bateu pro gol, a bola passou, hein, eu fico puto que a porra do time não toma a porra da bola, aí, ó, subiu a cara, tropa, virou jogada rapidinho no time cross, vamos lá, vamos lá, time, virou jogada mais ainda, era, era, é, é, meu Deus do céu, o time não tem, mano, o time hoje, o Balea da Recursa percebeu a cor, não tem atacante, os atacantes daqui são mortos, o Lewandowski só faz gol na cara do gol, ó, e fica meio campo, já valeu não, é, é assim mesmo, é, a gente só é, que foi assim mesmo, que é, tocando bola, não tem chega não, não chega, não chega, não chega, o Lewandowski, 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 Vai Diego Boa Diego Bora lá Chega batendo Chega batendo Vai dando prorrogação Aqui no jogo do Balavercus Bender Subiu nela Bender Lewandowski Lewandowski Virou Jogaram no Chavernand Chavernand Viu quem passando Viu Diego Diego bateu pro gol A bola passou Tá jogando mal O Balavercus Hoje O time não tem ataque É aquele ataque mesmo Que só chega por chegar mesmo Olha o Bender 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 Vou cima do gol Meu Deus do céu Tão mandando pra lua A borra Tá vendo Mano Na Copa do Brasil Fim na primeira fase Bata pro gol Na Copa do Brasil Fim também na primeira fase Será que você vai Será que você vai na Copa do Brasil Na Copa do Brasil Será Esse campeão Bata pro gol Olha o Gustavo Vem bola na área O Gustavo Miller Miller tirou Salvou O contra-ataque não Vai botar bola na área de novo Vem mais pressão No Balavercus Não O Gustavo tem que tomar bola Isso não é gol Não é gol o Gustavo Chegou nela Terminou o primeiro tempo Terminou o jogo Pro grafão Tem mais meia hora Pra decidir Quem vai classificar Ou vai olhar pros pênaltis Olha o vacilo ali Da marcação Chegou a marcação Com falta A pena falta Pro time dos caras É Diego Boa Diego Peraí o time pra apoiar agora Era pro Lewandowski Deu certo Lewandowski Precisa alguém na direita Lewandowski Virou Jogaram no Tony Kroos Virou mal Olha o Bender Marcando Donate Donate Virou Jogada No Rufelo Da bola Não chegou Rufelo Marca ainda Vacilinho Da zaga Cobertura Defendeu O goleiro O goleiro Defendeu O goleiro Filha da mãe Bender Boa Terminou Tempo Na prorrogação Começa o segundo Teixe a chance De vencer já Cobertura O goleiro Pegou Levandowski Nosso time tá cansado Tem que marcar aí agora Voltou a marcação Olha o Bender Bender rasgou É na direita pro Rufel Rufel vai ter que chegar cruzando na área Tchau 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 Passou da frente do gol Pressão agora É do Bale Evercurso Mas naquela pressão Sufocante Aquela Fulminante Não chegou ainda Não chegou ainda Direito Bender Olha o Bender Tendo marcar aí Bender Toma essa bola aí Luiz Gustavo Vamos botar a última bola na área Vem o último desespero Na marcação do cara Última bola aí Luiz Gustavo Deu certo É o último desespero É a última pressão Diego chegou lá Não chegou lá É a remessa lateral Pode ser o último lance do jogo Pra ninguém E pode vir curar Ataque do time dos caras Donati terminou É pênaltis Levandórios Diego e Luiz Gustavo É isso Vamos bater esse mesmo O Noia bate também O Noia bate bem O Noia bate bem pra caramba No lugar do Gustavo É Pode ser O Noia vai bater em 20 lugares Vai partir o Levandórios Partiu o Levandórios Que pancada do Levandórios É um tiro do Levandórios Partiu Bateu O gol Tipo dos caras Tchau Fernandes Gol do Balé Vercursen Ficar no meio Ficar no meião É bater no meio que eu sei É bater no meio que eu sei Defendeu Mano Mano Partiu Bateu Bateu Vamos lá Vamos passar pela primeira vez Essa fase Nenhuma copa conseguiu Partiu Bateu Gol Batei direito Batei bem Batei no alto Golaço Se pegar agora Acabou Pode acabar Pode acabar agora a decisão Pode acabar agora a decisão É gol Tá na mão Partiu Partiu Manoel Noe Tá classificado Tá classificado O Balé Leverkusen vai decidir a vaga Vai pra próxima fase Gol de Manoel Noe Consegue ali Ficar Muito bem Obrigado Mano Conseguiu Nossa Objetivo A gente conseguiu Manoel Noe Batei do penalti meu amigo Resumo da janela de transferência É Progresso Você Avançou as quartas de finais Da Rádio AP Onde você jogará Contra o Borussia É É Bom Não forte Não forte Canela de transferência Fechada Resumo Diego Maldi Kroos A gente A gente liberou Quem Bairro Leverkusen Tirou Lennon Mais nada Do Leverkusen Boa Próximo aniversário O Borussia Jogão Jogão É É Jogão Borussia Jogão Tamo Comendo Hein O time Tá Focado Tá Pra Ganhar Todos Os Jogos Vamos Eu Acredito Lá O Borussia Dóxio Vamos ver Quem jogou Lá Foi Pela Champions League E Venceu Por 3x0 Dá Pra Vencer Também Aqui Eu Acredito Valer Do Jogo Aqui Depois daquele 0x0 Lá com Tinha os caras Agora vamos enfrentar o time daqui Vamos lá Borussia Dóxio Precisa vencer Pra A vontade Continuar grande Gustavo Chegou mal Tony Tony Falta Que Que Tudo Que Não Podia Acontecer O Juiz Expulsou Tony Cross Já Com Menos Um Agora Ainda Tavernando Puxou Mal Tavernando Puxou Mal Gustavo Jogando Com Menos Um Agora Vai Ter Que Estabalecer Botei o Tony Cross Aqui Na Direita Então Vamos Lá Diego Virou Jogada No Luiz Gustavo Virou Lá No Tchavarnande Não Ta Impedido Tchavarnande 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 Um Gol Do Balé Para Colson Tirou Do Goleiro Olha Ali Olha Ali Botou Para o Lado Tirou Do Goleiro Firo Forte No Canto Esquerdo Para Matar Qualquer Chance Do Goleiro Pegar O Bolu Ferdote Ficar Pertinho Bem Pertinho Dessa Classificação De Ganhar Os Três Pontos Bate Levantou Olha Esse Que Golaço GOL Do Bo Lá Leverkusen Só levantei Tame Tame No Goleiro Vai Estendendo Por 2 a 0 2 a 0 Aqui Outra Da Bolu Sadat Vem Em cima Do A pele De novo Vem Chegando Vem Chegando Pode Ver A chute Impinuir Vamos lá Noi Rebote Gote Não Do Bolu Sadot Diminui O placar O Bolu Sadot Vem Chegando Diminui Os caras De novo Igual A marcação Firme Forte Voltou Lá Uma Uma I Noia Fresco Noia Fresco Hein Ah O cara sacanagem Donate Virou Jogado Os Tavam Lá Na Direitão Tava Rufeu Rufeu Tava Hernande Tava Hernande Rufeu Falta Tava Hernande Rufeu Tava 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 Menos Uma Não Tem Como Puxar Esse Ataque De Uma Vez Nermin No Primeiro Tempo 2 A 1 Joga Com Menos 1 O time Tava Fazendo Milagre Gantz Não Deixa eu Fazer Esse Dibrizinho Com Ele Se Ajeita Aí Diego Bom Diego Diego Não Dá Massa O Vasco Dá Uma Beang Gol Do Borussia Dortmund Empata O Jogo Borussia Dortmund Moral Mabeang Empata Tudo Lá Na Cidade De Dost Nossa Tá Empatado Aqui Gustavo Bate Pro Gol Gustavo É O Índio Do Campeonato De Foi Aquela Pressão Diego Defendeu Goleiro 2x2 Que Clássico Meu Amigo Cruzamento Gustavo Tirou Esse Mandalinha Donati Vem Contra Ataque Do Borussia Dortmund O Dortmund Pode matar O jogo Agora Pode matar O jogo Agora Matou Mano Mano Rebote Rebote Nooo Do Borussia Dortmund A virada Do Dortmund Virou O que 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 Tá Acontecendo Com O Baler Mercos Levandóvis Tomou Pedalou Bateu Pro gol Defendeu O goleiro Gustavo Cruzamento Da Fidel Goleiro Bola Na área De novo Deus Cortou Olha 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 o Contra Ataque Nevo Dos Caras Matou Descontra Ataque O Empate Seria Bom Nessa Da Altura Com Menos Um Joga Saiu Com Bola E Tudo Caramba Com Menos Um Olha Dessa Prejudicadíssimo Bale Para Isso Que Esse resultado Cadê Os Caras Cadê Não Estão Ataque Não Os Caras Não Estão A Derrota É Péssima Para Bale Ever Cusa Subiu Gustavo Gustavo Ali Era A Bola Do Chaver Hang Olha O Bender Vem Chegando A Chance Do Quarto Gol Vem Chegando A Chance Do Quarto Gol Do Time Dos Caras O Wendel Cortou Bota Essa Bola Na Frente Chaver Hang Ganha 1 Termina o jogo Derrota Do Baile Ever Cusen Perde A segunda Derrota No campeonato O time Do Mês Foi O Baile Monique Time Do Mês A GENTE TEM Só Três Jogador Como Sempre O Time Jogou Muito Mal Muito Mal Mesmo Mano Eu Vou Rejeitar Aqui E Nosso Próximo Jogo Perdem Diferença De Sete Para Cinco Pontos Agora Aqui O Baile Monique Costou De Vez O Borussia Dottin Ganhou Mas Tava Muito Longe De Entrar No G4 Essa Derrota Foi Péssima Péssima Deixa Teu Like No Vídeo Se Inscreve No Canal Próximo Vídeo Vai Ter Logo Decisão Contra Na Roma Contra Roma Na UEFA Champions League Mas É Deixa Teu Like No Vídeo Se Inscreve No Canal Para Não Perder Mais Nenhum Vídeo Valeu Pelo Tracesso E Fui